A MULHER QUE NÃO ME QUI Se Papai Noel me desce, eu queria ser um filho Pois eu lhe pedia que me desce, a mulher que não me cura Meu amor, tu não me quer, sem nenhuma razão Ela me vale muito bem, que mata no meu coração Se Papai Noel me desce, eu queria ser um filho Pois eu lhe pedia que me desce, a mulher que não me cura Se Papai Noel me desce, eu queria ser um filho Pois eu lhe pedia que me desce, a mulher que não me cura Já pedia que me desce, a mulher que não me cura Se Papai Noel me desce, eu queria ser um filho Pois eu lhe pedia que me desce, a mulher que não me cura Se Papai Noel me desce, eu queria ser um filho Pois eu lhe pedia que me desce, a mulher que não me cura Se Papai Noel me desce, eu queria ser um filho